Com os postos sem combustível, a opção foi apelar para a bicicleta. Muitos trocaram o carro pelas duas rodas e assim estão se virando como podem na atual situação do país. Percebendo o grande número de pessoas que ficaram impossibilitados de usar o carro, essa loja decidiu alugar bicicletas e equipamentos. Tudo começou na ideia de ajudar o pessoal que não tinha como se locomover para o trabalho, não tinha como se locomover para voltas importantes. Muita gente precisa ir no médico, fazer consultas, vamos dizer alguma coisa assim, e não tinha como ir. Então a gente disponibilizou esse aluguel de bicicleta para poder estar ajudando o pessoal a se locomover para fazer as voltas necessárias no dia a dia, trabalho, entre outras coisas, vamos dizer assim. A procura já no primeiro dia foi grande. Dez bicicletas da loja foram alugadas. Os modelos disponíveis são muitos, desde aquelas para trajetos mais longos até opções com cadeirinhas para crianças. Com a tamanha procura, outras bicicletas já estão passando por uma manutenção e nesta terça-feira já estarão disponíveis para o aluguel. A diária custa R$ 10,00, ou é possível fazer um pacote de 15 dias com diária de R$ 2,00. Temos as bikes disponíveis, a pessoa vai escolher o modelo que mais se adequar a ela. E documentos, RG, CPF, comprovante de residência, não necessariamente da pessoa, mas sim de um familiar comprovando que a pessoa reside em tal lugar. E aqui na loja ela assina um termo de responsabilidade sobre tal bicicleta. A bicicleta é um meio de transporte ideal para distâncias médias, entre 2 a 10 quilômetros. Por isso, além de oferecer à população uma alternativa neste momento, a loja quer conscientizar as pessoas sobre a importância dos hábitos saudáveis, de quem anda de bicicleta. E que essa questão da paralisação faça com que o pessoal, que incentiva o pessoal a tornar o hábito de andar de bicicleta não só agora, mas sim posteriormente à paralisação.